Ele é considerado a bebida mais popular do mundo, a segunda mais consumida no planeta. O café é sinônimo de muita coisa, especialmente emprego e renda. E o Espírito Santo é responsável por mais de 60% de todo o café Conilon produzido no Brasil. Por aqui a gente tem muita qualidade e também premiações internacionais. E hoje eu quero te contar que o café, além de ser delicioso, estimulante e também ser antioxidante para o corpo humano, apresenta benefícios contra o Alzheimer. E para entender melhor, eu vou até a Universidade Vila Velha para te mostrar que tem pesquisa científica que está mostrando que nosso cafezinho pode ajudar em processos cognitivos. Bora lá? O Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo, comprometendo funções cognitivas e motoras. Mas uma pesquisa da UVV encontrou uma maneira de retardar esses problemas. Júlia é nutricionista e foi aluna de mestrado na instituição. O tema da pesquisa despertou curiosidade por um caso de Alzheimer na família. A minha avó tem a doença de Alzheimer e toda vez que ela se encontrava muito agitada, minha mãe virava e falava bem assim, vou dar um café para ela, para ela se acalmar. E eu não entendia muito bem, né, sendo nutricionista, como você vai dar um estimulante e a pessoa vai se acalmar. E aí nisso ela tem uma carga genética muito pesada, que todos os irmãos dela também possuem a doença. Eu já queria iniciar o mestrado e o Rodrigo já tinha um laboratório de análise de café. E aí eu pensei, por que não estudar o café na melhora da doença de Alzheimer? Foi nisso que eu procurei ele e ele me disse bem assim, se for algo inédito, a gente começa a estudar. O estudo utilizou o café Conilon, o mais cultivado no Espírito Santo. Mas talvez você esteja se perguntando, por que escolher esse tipo de café? O café, ele é muito mais do que uma xícara de café, não é muito mais do que uma bebida. O café, ele tem muitas substâncias, hoje mais de mil substâncias conhecidas, das quais a cafeína realmente é a mais conhecida, né, as pessoas procuram café por causa do seu efeito estimulante, né, aquela questão do vou acordar, preciso de um cafezinho. Mas além da cafeína, existem outras substâncias com atividade biológica muito conhecida, né, no meio científico, mas pouco conhecido ainda pela população, que são os ácidos clorogênicos, que são substâncias, na verdade, isso é um grupo de substâncias que possuem inúmeras atividades biológicas, como por exemplo, atividade antioxidante, capacidade de varrer radicais livres, uma limpeza do organismo por dentro, atividade anti-inflamatória, e a gente viu na literatura também que tinha relatos já em alguns estudos em animais que trazia efeitos benéficos em modelos, né, experimentais de animais com Alzheimer. E uma coisa que eu acho que é legal a gente destacar é que quando vocês chegaram nas casas, vocês perceberam que o consumo de Conilon era quase nenhum, né, assim, as pessoas não tinham esse costume de beber o café Conilon? Isso, é algo que é interessante se falar, porque visto que é o nosso café, como que eles não consumiam, né? A maioria utilizava um blend mesmo ou café arábica. Então a gente fez essa troca, eu levava o café para eles, e durante 90 dias eles fizeram uso desse café, e eles tiveram uma aceitação muito boa, nenhum questionou, tanto que no final eles queriam até mais do café. Durante esse período, os pacientes precisaram ingerir duas xícaras de café por dia. A gente selecionou um café que muitas pessoas pensam que é um café especial, mas não, não é um café especial, é um café Conilon, certo? 100% Conilon. 100% Conilon. Então esse café foi selecionado lá para o Encapé, era a cultivar que eles escolheram, foi a conquista. O café foi cultivado, foi colhido, então foram mais de 100 quilos de café. Esse café foi torrado, normal, como se torra para consumo, café para consumo, realmente. Aí esse café a gente trouxe para o laboratório e analisou os teores das substâncias ativas, de cafeína, de ácidos clorogênicos, dosamos elas, chegamos a um valor e uma recomendação de quanto deveria consumir. E aí nós chegamos a 400 ml por dia, que dava mais ou menos duas xícaras. Com a quantidade ingerida durante os 90 dias, foi possível identificar melhora cognitiva e comportamental para alcançar os resultados esperados, eles contaram com ciência e tecnologia. E quando a gente fala de pesquisa científica, a gente está falando de tecnologia e equipamento ultramodernos. Esse equipamento aqui custa quase 1 milhão de reais e é usado para auxiliar as pesquisas, né Rodrigo, aqui? Exatamente. Então esse cromatógrafo, ele consegue fazer a separação dos componentes da mistura, aqui a máquina vai analisar o grão de café, né? Então a gente faz uma extração primeiro, extrai as substâncias de interesse, as substâncias de interesse vão estar todas misturadas ali nesse extrato, né? Tipo um cafezinho passado, e aí a máquina vai fazer a separação dos componentes e a gente vai poder identificar e quantificar um a um deles. Então gente, aqui na minha mão tem um extrato de café que eles vêm aqui na máquina, colocam e aí a máquina faz esse trabalho, né? A máquina faz automático todo esse trabalho. Os resultados da pesquisa surpreenderam. Colheram dados além do esperado. Todos os pacientes responderam muito bem a pesquisa, a ponto dos familiares falarem bem assim, Júlia, tem mais café? Porque assim, minha mãe teve uma resposta muito boa. Meu pai, ele tá recordando meu nome, coisa que ele não recordava há muito tempo. Além disso, né, as funções motoras deles também melhoraram muito, função cognitiva. Então até o semblante deles também, a gente tem várias fotos de antes e depois, o semblante deles foi algo assim, teve um dia que eu até chorei, quando eu vi um paciente, eu falei, meu Deus, eu tô nem acreditando, como que o senhor melhorou? Eu imaginava um resultado positivo, mas não tão bom quanto foi. Todos os pacientes apresentaram melhora e foi um resultado muito incrível, realmente. Eu sou muito da pesquisa básica, com a parte química da planta, mas ver essa parte química aplicada no pessoal, no paciente, é muito legal. É toda uma rede que se junta e leva o melhor pro paciente. A descoberta foi publicada em uma das revistas mais renomadas sobre o Alzheimer. Além de ter sido apresentada em um congresso internacional na Espanha. O trabalho foi publicado em uma das revistas mais renomadas do mundo na área de Alzheimer, que é a Journal of Alzheimer's Disease. E além disso, também a gente foi pra Espanha. Eu e a Júlia fomos pra Espanha apresentar os resultados. O trabalho foi aceito num congresso internacional. E essa revista tem uma abrangência internacional muito grande. Então isso traz um reflexo da pesquisa muito importante, mostrando pra sociedade em geral, pro meio científico, divulgando o trabalho. E quando o assunto é pesquisa científica, a UVV é a referência. A UVV é o maior sistema privado de ciência e tecnologia do Estado Espírito Santo. São sete programas de pós-graduação em diferentes áreas. E mantemos aí mais de 130 pesquisadores, mestres e doutores. A gente tem a pauta ESG como referência e também os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Ciências farmacêuticas e também a biotecnologia vegetal são áreas irmãs. São programas que trabalham em conjunto e fazem com que pesquisas de bioprospecção, por exemplo, de micro-organismos, que já gerou a startup, que foi a própria Simbiotec. Mas também de novos fármacos, de novos compostos bioativos, utilizando a biodiversidade. Além disso, a universidade conta com parceiros para o desenvolvimento científico. E falando em sociedade, a gente tem que mencionar também a FAPS, né? Porque graças a FAPS, que dá o sustento pra gente fazer a pesquisa. A FAPS que fomenta essas pesquisas. Inclusive o equipamento foi adquirido com recursos da FAPS. Então a gente também tem que referenciar a FAPS como essa grande aliada nossa na pesquisa. A interdisciplinaridade hoje, ela comanda os investimentos da OVV. São recursos próprios que a OVV investe em editais, tanto de pesquisa e extensão. Mas também a gente conta muito com o apoio dos nossos parceiros do Brasil, do exterior. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo. E também a mobilização Capixaba pela Inovação. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado 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 do